Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu terei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei, ao parejei Uma conversa que conforta o coração Deus sabe de tudo e ele é o juiz Eu grato a todos que correu por mim Feliz de ter me tornado um grande MC Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Nem cedo de todas as guerras Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Nem cedo de todas as guerras Trocando o dia pela madrugada Insônia brava, mente a milhão Prosperidade é pra quem trabalha A meta é virar patrão Ando focado em outras paradas Onde o problema ganha a solução A águia que voa mais alto Amplia a visão Ter terminado a vencer nessa batalha Que Deus tarda, mas não fale vai dar cheque na missão A vida passa rápido igual uma bala Mas tomara que não caia só a polvura no chão Porque é fácil enxergar nossa vitória Mas no tempo da derrota a varus me deixou na mão Não quero nada que não for de coração E que a força maior arrependa a sua ingratidão E pra quem desacreditou eu sou inspiração Cê tá forçado no progresso e no meu cifrão Agora cê quer tá junto na melhora de vida Mas nunca me ajudou quando faltou comida Mas não precisei de ajuda pra vida mudar Fui no meu corre, eu e Deus pra vitória chegar Agora Zé Povinho quer falar que me apoiou Mas lembro nas antigas quando ninguém me ajudou Eu tenho fé, que a vitória um dia vai chegar Eu tenho fé, que a goma pra coroa eu vou quitar Eu tenho fé, que a vitória um dia vai chegar Eu tenho fé, que a goma pra coroa eu vou quitar Eu tenho fé Precisaram de mim, eu tava lá pra ajudar Quando eu precisei de ajudar, todo mundo sumiu No sufoco sobrou minha mãe pra me aconselhar Por dentro triste, mas por fora o menorzinho sorriu Batalhando pra obter uma vida mansa Sonho de criança, ter uma nave pra poder furgar Eu ainda tenho esperança Quem busca alcança e meu dia vai chegar Trocando o dia pela madrugada Me deparei no princípio de depressão Deus veio me abraçar com suas asas E me trouxe um papel com uma caneta na mão Cada tristeza é uma nova levada E o sofrimento é minha inspiração Eu me motivei no que o chorão falava O impossível é só questão de opinião Eu sei que andei desanimado Não foquei no trabalho, mas é que hoje vai ser diferente Joelho no chão, Deus obrigado Por mais uma chance de meter macha nos meus conscientes Agradeça quem tava do lado Não se sinta frustrado pela falta da moeda Segue com suor e muito trampo Um dia eu vou poder dar uma gominha pra minha velha Na vida todo mundo tem um plano Meu plano é obter a melhora Hoje eu faço um som, hoje eu faço um som e no palco Eu desenrolo as uma na hora Esse ano eu realizo um sonho, eu realizo Vai ser mais uma vitória Com Jesus Cristo nele tudo eu posso Fé em Deus, amém, ô glória Papo reto aí, ó E eu vou chegar lá, mano, eu não vou parar Mas sei que vai chegar Tenho fé e persisto Segredo é continuar com o certo caminhar De resto, tchau, obrigado e forte abraço, irmão, é isso Quem negou, voz na vaca magra pra me ajudar Hoje encosta, nós ajuda, mas não é por isso Nós só transmite e oferece o que tem pra dar Sei que cê tá na rua escura, mas nós trouxe brilho Ontem mesmo eu lembrei que eu era um nego Ó que fita, hoje em dia ainda sou o mesmo Tem as mesmas vontades e os mesmos desejos Resumindo, parceiro ainda sou o mesmo Ontem mesmo eu lembrei que eu era um nego Ó que fita, hoje em dia ainda sou o mesmo Tem as mesmas vontades e os mesmos desejos Resumindo, parceiro ainda sou o mesmo Muito vem a nós e pouco a voz do reino O que contamina o homem não sai da boca Mas do coração, sou maestro Vendo o teto, sou sábio Vou virar rei da cidade, sempre com muita humildade Se quiser me processa, não curte ou me ataca Não tem problema se cê não curtir Cê não sabe o que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que passei Faz chegar até aqui Muito sem Deus é nada E nada com Deus é tudo Glória só a Deus e honra pra quem merece Muito sem Deus é nada E nada com Deus é tudo Glória só a Deus e honra pra quem merece Tá atropelando a concorrência Tipo o tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Olha e marca no beat Só pedrada Diretamente é Restante Love Fuck 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 Restante Love Fuck